Depois da prisão de Zumir Almeida, de 42 anos, a polícia apreendeu uma agenda com a assistente social. Nela, há informações que levam a delegada responsável pelo inquérito a suspeitar que a mulher esteja envolvida em um esquema que facilita a entrada de drogas e celulares em presídios do Estado. Na agenda dela tem os atendimentos que ela ia fazer, mas também tem nome de presos, presos até de outras unidades de prisão. A assistente social foi presa em flagrante tentando entrar na penitenciária que trabalhava com maconha, cocaína, 10 chips, 2 carregadores e um celular. Se um celular aqui fora você compra por 400, lá no mínimo é vendido por 2 mil. Então tudo que consigas jogar lá pra dentro tem o preço que você quiser. A polícia esteve na casa de Zumira, em Vespasiano. Encontrou saindo de lá o namorado dela, André Elias de Castro, de 22 anos, e o amigo dele, Rafael Pereira Neves, de 26. Os dois têm passagem por tráfico de drogas. Com eles foi apreendida uma sacola com caixas de aparelhos vazias e cartões de chips de celulares. Segundo a delegada, as numerações são idênticas aos dos chips que estavam com Zumira. A história da cobertura que ela contou, que ela narra que um suposto homem na praça entregou a droga e os chips já devidamente embalados, direitinho, preparado. Mentira, porque o que que estava fazendo no apartamento dela? Na residência da mulher também foram apreendidos um capacete, um celular que estava escondido atrás do tanque e uma peruca. Zumira trabalhava há três anos para o sistema prisional e há 15 dias foi transferida para o presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Ela não atendia mais diretamente os detentos e era monitorada pelo serviço de inteligência. Isso porque assistente social é suspeita de ter facilitado a entrada de armas na penitenciária de Pedro Leopoldo, no período em que trabalhou lá. Uma mulher que a gente, de boa apresentação, está fazendo curso de direito, quer dizer, uma pessoa que está se preparando, estaria se preparando, talvez até para exercer um outro cargo dentro da unidade, pedir para uma pessoa dessa, com um cargo com maior poder de acesso, de livre acesso dentro do sistema. Obrigado. 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 Obrigado.